Tiago, o servo seu que tá com as engrenagens pulando, já foi mexido, foi colocado até outra engrenagem, tá muito gasto as engrenagens, certo? O servo funciona mais pulando e eu tô com um kitzinho aqui de engrenagem minha, coloquei até uma graxinha branca aí pra proteger. E vou experimentar, tá, amigão? Pra ver se o seu servo vai resolver, se não tem que trocar o servo. Soltar toda a banca do carrinho aqui pra poder tirar esse servo. E o rolamento eu não mostrei ainda, mas depois você vai ver, dois rolamentos novos na embreagem, tá bom? É por isso que dá a diferença daquele valor que eu te passei, ok? Por quê? Porque é peça. Tá bom? Então tá aí, fião. Vamos dar uma andada no trabalho aqui. Agora eu vou mostrar já colocado o carrinho, ou se é com servo novo. Se não der certo aqui, colocar um servo novo. Não tem jeito. Valeu, tchau.